Pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso colaborador Davi e hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco desse trabalho aqui o que o Davi está fazendo, que é a regularização do piso para o assentamento do porcelanato nós estamos aqui no condomínio Splendor, Rio Preto mostramos no vídeo anterior que iremos iniciar essa obra e responsável dessa obra é o Davi então o Davi vai dar todos os passo a passo dessa obra aqui, pessoal eu vou filmar, mas o mestre dessa obra aqui é o Davi nós vamos mostrar para vocês agora para a gente chegar nessa etapa de começar a regularização tem que ser feito esse processo aqui, pessoal o processo do taliscamento, está vendo? com a talisca, por ela que a gente faz a regularização como chegou nessa etapa é o que o Davi vai explicar para vocês agora agora estamos de volta aqui com o Davi o mestre Davi, ele que é o responsável por essa obra aqui nós temos mais de uma obra na região então o Tobias está em uma, o Davi está em outra é isso aí, agora vamos explicar para vocês, pessoal esse processo aqui, para chegar lá no nivelamento a gente tem que fazer o taliscamento Davi, qual foi o processo aqui que você usou para chegar no taliscamento para a gente poder fazer a massa de regularização, explica para a gente então, aqui nessa obra é um pouco mais complicado porque é apartamento então a gente tem que, a gente só tem um ponto de referência no nível que é a soleira aqui na porta então o meu ponto de nível foi a soleira eu deixei o rebaixo do porcelanato que é para encostar, ficar faceando com a soleira esse foi meu ponto de nível e aí o que acontece? muitos torneiros usam mangueira de nível em duas pessoas, tem que ser feito em duas pessoas que tiram o ponto de nível aí com a mangueira, uma numa ponta o outro na outra para tirar o nível eu não utilizo porque é muito mais rápido utilizar o nível a laser do que a mangueira de nível que é esse daqui esse é o nível a laser não sei se vai dar para ver na câmera a projeção do laser na parede tá vendo? com esse nível a laser aqui eu consigo nivelar o fórmula inteiro sozinho sem o auxílio de um ajudante e muito mais rápido muitos pedreiros não conhecem mas não é uma coisa nova não é uma coisa que já tem um bom tempo no mercado e eu aconselho o profissional a ter porque é duas coisas o tempo que você usa para fazer isso fica bem menor e a precisão a precisão é bem, bem maior eu vou explicar o porquê você pode acompanhar aqui quando você tira quando você tira os pontos de nível nos cantos da parede é a mesma coisa você precisa de outra pessoa para estar esticando linha para tirar os pontos no meio e isso pode como é que fala? pode ficar a barriga pode ficar selado e o chão não ficar totalmente nivelado já com o nível a laser todos os pontos de nível fica certinho e se você tiver uma boa habilidade para esticar a massa testa para ver então o que é o mais importante é isso aqui a régua colar no chão sem ficar nenhuma barriguinha e nenhum buraco para ficar um serviço a base para a gente que aceita porcelanato é o chão então se o chão estiver bom para trabalhar com certeza o trabalho o porcelanato vai ficar nota 10 é isso aí Davi valeu pelo passo a passo é isso aí pessoal Davi é o mestre aqui dessa obra nossa aqui ele vai continuar aqui nós estamos começando já o primeiro cômodo vocês viram que aqui é um quarto mas o ponto de referência do Davi foi a sala então saindo pela porta da sala com o nível a laser ele tirou todos os pontos taliscou toda a casa depois da casa taliscada ele pode começar por onde ele quiser como aqui a sala é a única porta de saída a gente começa pelo cômodo mais distante que é os quartos ele vai esticando a massa pelo corredor entrando nos outros cômodos até sair na sala e depois de toda a massa feita a gente vai começar o assentamento de porcelana se você quer fazer o trabalho da sua casa quer economizar como um de obra nunca teve experiência nenhuma com construção o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com uma zonista profissional como eu tenho se você já é do ramo da construção também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia nós passamos nas videoaulas para vocês beleza pessoal na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso whatsapp para tirar as dúvidas de vocês valeu pessoal mais uma vez agradecemos curta ou compartilhe deixe seus comentários novos comentários se torna uma nova matéria valeu pessoal um abraço fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto